Bem, eu nem sei como que eu vou iniciar esse vídeo, bem, porque parece que esse daqui é o primeiro, não, teve outro react, mas, bem, tipo, esse react não vai ter o mesmo, talvez. Bem, esse react vai ser sobre o capítulo do T-Pop Playtime, eu não vi o capítulo do T-Pop Playtime até agora, então eu decidi... Aham, sim, aham, sim. Eu decidi, vamos, vou, eu quero um vídeo pra apertar, então tá que vem aí, daí a gente faz um react, e ver, tipo, gravar, e ver ao mesmo tempo, então esse vídeo tava pra fazer, sabe, porque, e aí a gente vai fazer um vídeo pra não ter problema, de não ter fez, a gente não tem nada, mas aqui, eu sou a personagem do YouTube Go, porque é a única que ativou o vestibular antigo, já você vai saber do YouTube, e bem, porque, aqui a gente não clica em serviço, Eu espero que você não me dê strike, que strike eu tô sempre. Mãe, e a sua mão aí, é da Pop? Não. Não, não, essa mão aí tá ponta não, porque é rosa não tá. Não, a mão tem que fazer uma mão aí. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Jé! Pelo bem dos... Coisas terríveis aconteceram... É o que eu disse... Onde eu... Será que eu começo? Pensa de cá, tudo daqui. Tipo, como que isso daqui tá em inglês? Eu assim um pouco de inglês, então vou traduzindo por aqui, ok? Você é perfeito. Você é perfeito. Aham... Perfeito. Aham... Perfeito para... Perfeito para... Perfeito para... Não entendi não. Não sei. Eu não sei se ela foi perfeito para morrer, ou perfeito para não perder. Eu tô indeciso. Meu Deus, mano! A gente vai... Além da mão vermelha... A gente não vai ter mais a mão vermelha. Ok. Então agora a gente vai ter que ter uma mão verde. Ok. Você está em grave perigo. Nem precisa falar. Morro de medo de alguém me sequestrar todo santo dia. Nem precisa falar. Eu sei, mano. Infelizmente. E pega o que eu tô vendo. E essa folha aí? Essa folha aí tá um pouco estranha, não é? Será que é o novo monstro que vai ter, não? Porque ela tá com um negócio estranho. E esse... E essa folha aqui, mano? E esse bi... E esse negócio aqui verde? Desculpa, gente. Mas eu observo muito. Ela está sempre de olho em seus movimentos. Nosso Play Guide. Pera, mano. Pera. Vem um bicho aí. Meu Deus. No Play Guide. Volta pro Play... Você está em grave perigo. Quer a parte aí? Ela está vendo seus movimentos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Mano, que bi... Bicho é esse, mano? Mano, vocês estão vendo esse biço aqui? Esse biço... Não, mano. É outro monstro. É outro monstro, mano. Se não bastasse, temos a Pop. Não sei se a Pop é a do mal, não. Você vai descobrir pelo capítulo 2, né? Mas... Mas não bastava a Pop. O Huggy Wuggy. E a Kiss Smith. Aí vai ter um legado tão... Rosso. Que é esse daqui, mano. Desculpa, mano. Mas assim, ó. Tá aqui, mano. Olha que bicho doido. É que... É que eu peguei... É que a reza do corpo dele. Meu Deus, mano. Isso é uma vergonha. Mano, que que é isso? Nossa, vai ter outros Huggy Wuggy. Não. Gente, vocês viram a parte aí da mãozinha? Pega de mão. Desculpa. Mano, olha. Nossa, vocês estão vendo tipo esses buraquinhos aqui? Não. Tem tal espalha, né? Então... Então sai um montão de... Espécie de Huggy Wuggy. E os... Ah, então você vai ter uma parte do jogo. Você vai ter que ficar preso aí. Aí você vai ter que... Sei lá, vai enfrentar Huggy Wuggy. Né? Ou a Kiss & Smith e outros. Né? E dando tapa na cara. Ah! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Ok. Jogo bem saudável. Isso aí. Tem que dar um tapa no amiguinho. O amiguinho quer trollar você. Né? Passar o branquinho na sua mesa. Pra quando você sentar e levantar. Se a calça tiver toda chusa. Né? Faz isso. Pega uma... Se... Grabe... Essa... Grabe trap. Sei lá o que. E dá na cara dele. Desculpa, gente. Faz isso não, mano. Desculpa. Eu não sou uma boa influência, mano. Você deve ter cuidado. Você deve ter cuidado. Pera. Entendi, não. Pera. Ele... Não sei se tem... Você deve ter cuidado. Então você deve ter cuidado. Essa parte não entendi, não. A mamãe não gosta de visitas. A minha mãe também não gosta não, né? Eu acho que é natural a mãe não gostar de... Novo peixe nasce. Um novo planeta. Um novo... Um novo amigo para brincar, hein? Brincar de quem, hein? Brincar de jogo da foica? Meu Deus! Mano, que bicho é esse? Já faz tanto tempo. Não, como assim? Ué, é... Será que essa daqui é a tal da mami? A mamãe não gosta de visitas. Então isso deve ser a... A tal da mami. Que povo tá falando. Tipo... Eu não... Eu não quis pegar spoiler, mano. Não quis. A gente tá com 6 minutos Em um vídeo de que tem só 1 minuto. E agora eu tava fazendo mais nada de sentido. Se eu te postei. Então eu reflindo com isso. Ih, pera, mano. Agora que eu tô ouvindo. Pera. Eu já esqueci o que eu ia falar. Não, mano. Agora, sério. A gente tem a mami. Não, mas é a do bem ou é a do mal, mano? Já não basta ter o Hug, o Hug. A pop. Aquela boneca lá. Que parece sair mandar a Anabelle. E às vezes vai ter a mami. Que é esse... Bicho aí que parece mais uma espécie de barão. Flexível. Fixível. Puxí. No sólo, tal peca. Se você é assim. Descubra um pouco. A tonelianca... Puxí. Puxí. Puxí.